A natureza que Deus criou Veja a linda primavera que deu aos filhos teus Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu Ao morrer por nós um dia, meu Jesus, o Filho de Deus Astros celestes, sonhos a brilhar Seres terrestres a dominar Vidas que nascem a esperar A hora sublime de Cristo regressar Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu Ao morrer por nós um dia, meu Jesus, o Filho de Deus A hora sublime de Cristo regressar A hora sublime de Cristo regressar